Firma ponto para o GUM! Mata por eu! Ogum, em seu cavalo corre, no céu sua espada reluz. Ogum, em seu cavalo corre, no céu sua espada reluz. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogum, em seu cavalo corre, no céu sua espada reluz. Ogum, em seu cavalo corre, no céu sua espada reluz. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogum, Ogum! Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Tchau, tchau.